Música Para de espaço mesoclínica aqui no programa Um espaço completo de beleza e de saúde para você Eu estou aqui com o Dr. Márcio Wagner, cirurgião dentista E a gente quando entra no consultório A gente pensa que já é metade do ano, não é, doutor? Já está na hora de a gente começar a se mexer no final do ano, não é? Por incrível que pareça Olá, Carmen Tudo bem? Tudo, tudo tranquilo, né? Um bom dia para os nossos amigos também que estão nos acompanhando Então realmente é assim, já passou meio ano Chegou agora a reta final para o final do ano E agora começa aquele momento para ajeitar o sorriso para as festas de final de ano Para Natal, para Ano Novo, para as formaturas Para as férias também, né? Exatamente, para as férias Então assim, o momento ideal para tratamentos protéticos é agora Que é um momento que ainda está tranquilo E nós ainda temos bastante disponibilidade junto ao nosso laboratório Sem dúvida Até porque, chegando ao final do ano, todo mundo entra em férias coletivas, não é? E os laboratórios principalmente Exatamente, exatamente Tem mais esse detalhe Mas nós temos tratamentos que são mais rápidos Que a gente não bate muito com essa questão de tempo E nós temos tratamentos um pouco mais complexos Então assim, quando nós falamos em complexidade de trabalho Então nós estamos falando um pouco de reabilitação O tchã da moda são as porcelanas Quando nós falamos em porcelanas Nós temos as lentes de contato As facetas e as coroas totais Não, e elas são, como diz o doutor Márcio O tchã da moda Porque as facetas, além de deixarem um sorriso perfeito Elas rejuvenescem, não é? Elas têm muitas soluções no resultado final, não é, doutor? Exatamente Então assim, um dos resultados principais é a estética Só que nós não podemos esquecer que aliado à estética, Carlin Nós temos mais o retorno da função Claro Então isso é fundamental Vai rejuvenescer a pessoa e a pessoa vai mastigar perfeitamente Quando nós falamos de diferenças entre elas Todas elas são porcelanas O que diferencia uma coroa total de uma faceta para uma lente de contato? A indicação de cada uma Certo? Então nós temos aquela pessoa que tem um sorriso 90% ok Que tem mínimas restaurações Que às vezes o problema é um dente que está um pouco virado para um lado Um pouco virado para o outro Nós fazemos uma lente de contato O que é a lente de contato? Ela é um fragmento cerâmico mínimo Que ela vai preencher um pequeno espaço Uma pequena correção Ok Da lente de contato nós vamos para as facetas O que são as facetas de porcelana? Elas são como se fosse uma unha postiça Então elas vão recobrir toda a face estética do dente Então nós utilizamos uma faceta Quando nós temos um comprometimento de cor Forma e também restaurador maior Tá Mas a lente de contato ela não pega toda a face do dente? Não Nem sempre? Nem sempre A lente de contato ela pode ser um mínimo detalhe de um cantinho Então tu pega um dente que está levemente virado para dentro Que a gente quer fazer a correção dele A lente de contato vai preencher só aquele lado que está faltando Então essa é a grande vantagem dela Ela é o tratamento minimamente invasivo Tem situações de lente de contato que tu não faz nem desgaste do dente Gente, em termos laboratoriais, Carmen A lente de contato e a faceta são os tratamentos mais rápidos que existem Por quê? O paciente vem, senta, é feito o diagnóstico Se tem que fazer preparo, se faz o preparo Se não tem que fazer preparo, molda direto Então assim, o paciente veio, fez o preparo Moldou, mandou para o laboratório Consulta a seguinte, o trabalho já está concluído E o resultado é um sorriso Exatamente, então as lentes de contato e as facetas São o trabalho mais rápido que existe As coroas de porcelana Elas são um estágio um pouco maior Quando é que nós fazemos uma coroa de porcelana? Quando o dente já tem um comprometimento muito grande Que eu preciso de uma estrutura maior para agarrar Então ela é um trabalho de uma complexidade um pouco maior E requer mais tempo também Mas em termos finais de estética, é igual Se eu te mostrar no modelo uma lente de contato Uma faceta e uma coroa Não há diferença entre elas A diferença está puramente na indicação Claro É isso aí, gente Essa então foi a dica de hoje Do Dr. Márcio Wagner Direto aqui do Espaço Mesoclínica Esse espaço aqui é super completo Tanto para a nossa saúde, quanto para a nossa beleza Obrigado Obrigado